Se alguém bater na porta, amor, diga que ainda não cheguei Hoje eu não tô pra ninguém, vou te conectar, meu bem, na rede que eu armei Diga que tô desligado das minhas redes sociais Meu mundo virtual tranquei, hoje não entro mais Pois o meu mundo hoje é aqui em casa, nas tuas asas, no escondidinho Pois o meu mundo todo cabe em teus braços e o teu abraço é meu cercadinho Obrigado Obrigado Obrigado